Que é feito de mariquinhas Há muito que ninguém vê passar Foi nas suas tamanquinhas A casa já está pronta para alugar Quem é que se lembrou de a pôr a andar? Não se riam as vizinhas Que dizem que foi desta para pior Só não sabem, coitadinhas Quem ri por último é quem ri melhor Vendeu o espelho e a colcha com barra Ao preço de umas uvas miudinhas Mas se ela deixou lá uma guitarra Um dia há de voltar a mariquinhas Que é feito de mariquinhas Ninguém sabe onde param as amigas Correram as capelinhas Não há sinal daquelas raparigas E vai um bairro inteiro para as urtigas E a saga continua Ainda vai no adro a procissão Quem lá vem não se habitua A falta que ela faz não tem perdão Rifou as bambinelas mais a jarra Os móveis e as cortinas às pintinhas Marciela deixou lá uma guitarra Um dia há de voltar a mariquinhas A rua cada vez está mais bizarra Custam couro e cabelo umas ginginhas O fado que gostava de algazarra Perdeu a rosa, o chico e a mariquinhas Lisboa já não é como a cigarra Espantaram os boêmios alfacinhas Mas se deixaste lá uma guitarra Adeus até à volta mariquinhas Adeus até à volta mariquinhas